É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Tá ok, é muito brabe Uh, 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 cê tá forte Uh, uh, break, break, kick, break, kick, break, kickон Preca, beká malvada, vem, 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 vem Preca, beká malvada, vem, 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 vem Fica de quatro, moleque E eu tava marido Fica de quatro, moleque Fica de pato, mule, eu tá babado Tá ok, é muito brabe Uh, 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 cê tá forte Uh, uh, break, 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 come Pega, me pega, mole, vem, 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 vem Fica de pato, mule Eu tô babado Fica de pato, mule Fica de 4, mulher, eu tava barato Tá ok, é muito bravo Bravo, bravo Pô, 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 pô Muito bravo, bravo Obrigado.